Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e eu também sou missionário da palavra de terra celta e hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber aqui, Elcio, tudo bem com a vossa pessoa, cara? Maravilhoso, ótimo. Você não faz a menor ideia o quanto eu estou feliz de tê-lo aqui, porque eu de fato sou muito seu fã. Eu faço sim, porque eu também sou muito seu fã. Eu também estou feliz demais estar aqui. Cara, muito obrigado por aceitar o convite. Como foi a viagem até Cotia? Foi tranquilo? Foi tranquilo, foi bem tranquilo. Na verdade, eu tenho que te agradecer, né? Porque eu me convidei. Não, mas você não se convidou. Eu falei assim, ó, eu quero participar. E defesa dele, já estava na lista. Equipe, aumenta um pouquinho pra mim, por favor, o volume do Elcio. Vai falando, o professor Elcio. Alô, alô, alô. Aí, acho que tá show. Maravilhoso. A viagem foi bem tranquila. A gente vai ter um show agora em São Paulo, né? Então, aproveitei pra estar aqui. Maravilhoso. Seja muito bem-vindo à Casa Didática. Muito obrigado. Lembrando que esse podcast é para todos os violinistas amantes desse instrumento maravilhoso e desse violino diferente aqui. A gente vai falar desse violino diferente daqui a pouco. Então, é pra todos vocês que, assim como nós, tem um probleminha na cabeça e acaba gostando desse instrumento chamado violino ou de instrumentos da família do violino. Lembrando que temos episódios novos toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas e 43 minutos. Tanto no YouTube, quanto no Spotify e em todas as outras plataformas que liberam no horário, tá? Então, isso aqui é uma indireta pro Deezer. Porque você lança um negócio no Deezer, tipo, ah, vai lançar segunda-feira 10 horas e 43 minutos. Na segunda-feira do mês que vem, talvez lance a 10 horas e 43 minutos. Então, pessoal do Deezer, não fique bravo comigo, mas... Ajuda aí, né? Veja no Spotify, que é melhor. Ou no YouTube. Muito bem, cara. Pra quem não conhece o Elcio ainda, explica pra gente o que você faz relacionado à música, pra galera entender um pouco. Bom, eu sou vocalista, violinista, de uma banda chamada Terra Celta, que mistura a música folk da Escócia, da Irlanda, país de Gales, Galícia, França, com a música brasileira. E outras cocitas más. Lá eu faço o violino, o vocal e toco também a Nickel Harpa, as Team Whistles, que são aquelas flautinhas irlandesas. A Gaita de Foley e o Mandolin. Então, essa é a minha atividade musical principal, Terra Celta. E eu tenho um trio que chama Black Sheep, que a gente se apresenta lá em Londrina, onde a gente reside, também de música folk. Então, hoje a música folk, que seria a música tradicional, música folclórica, principalmente ali das Ilhas Britânicas, da Irlanda e também dos Estados Unidos, é o foco do meu trabalho. Então, é isso aí. E além disso, uma curiosidade, que eu não sei se todos sabem, você tem uma outra ocupação também. Sim, eu sou médico. Nas horas vagas, você é médico? Nas horas vagas, eu sou médico. E cara, como que... Não é muito comum, vamos chamar assim, alguém que está estudando música no Brasil se interessar por música celta ou música folk dos países baixos, daquela região ali. De onde veio isso? Cara, para mim sempre foi comum, entendeu? Porque é uma coisa que já é meu desde moleque. Então, desde pequeno, eu me lembro, eu estou com 45 anos, eu tenho hoje poucas memórias da minha infância. Mas uma memória muito clara que eu tenho foi quando eu vi Highlander pela primeira vez. E eu lembro que aquilo lá teve um impacto grande em mim. Então, eu ficava rolando cobertor em volta da cintura, fazendo o que era aquilo de escocês. Então, assim, adorava filme de cavaleiro, adorava esse tipo de música desde pequeno. Então, a cultura daquele país, todo aquele universo, sempre foi muito presente na minha vida. Sempre. E aí, só que eu nunca toquei nada. Eu sou diferente, acho que, da maioria de todos os convidados que sentam aqui. Eu fui começar a tocar violino, eu tinha 20 anos. Caramba! Mas você não tocava nenhum instrumento antes? Eu tocava um pouquinho de gaita de boca. Ok. A harmônica. Mas, assim, nada... Não tenho família de músicos, não venho de família de músicos, não venho de nenhuma tradição musical. Não, zero. Só que aquilo sempre foi muito presente. E esse interesse pelo violino foi quando eu vi um cara tocando violino numa banda, né? Ele teve duas figuras muito importantes. O primeiro foi o Fernando Susbacher, do Das Aranha, que hoje é meu amigo. Que legal! O Das Aranha é uma banda de rock e reggae lá de Florianópolis que tem um violinista, que é o Fernando, que toca pra caramba. Ele é um cara fantástico. E a hora que eu vi aquele cara tocando, né? E eu vi também o Boy Tinsley, que era violinista do Dave Matthews Band. A hora que eu vi esses caras tocando, eu falei assim, meu, é isso que eu quero fazer na minha vida. Foi um estalo, assim, uma coisa inexplicável. Então, quando você viu um violino num contexto não normal pra um violino. Exatamente. O contexto de orquestra nunca me pegou. Então, quando eu vi aquilo na banda, depois eu também vi uma banda de música country lá em Londrina, que tinha um violinista. E eu falei assim, meu, é isso aí. Aí eu fui aprender a tocar violino. Mas eu cheguei sempre na minha mestra, né? Falei pra ela, Denise, eu não quero tocar em orquestra. Eu quero tocar em banda. Desde o início você tinha essa clareza. Sempre. Eu quero tocar em banda. Sempre. Aí, claro, você passa por tudo que um violinista tem que passar. Em casamento, se aventure em algumas orquestras pequenas, né? Mas o meu foco sempre foi banda. Sempre foi colocar o violino. E se você vai tocar o violino em banda, você esbarra com outros estilos musicais que usam o violino também. Então, a música celta, o clasmer, a música cigana. Enfim, tem outros estilos que usam o violino que você acaba pegando influências. E o que mais me pegou foi a música celta, assim. Então, aí eu comecei a me aventurar por esse universo. Aí, depois que eu entrei, eu não saí mais. Então, nas primeiras bandas que você tocou, não era exatamente esse o tipo de repertório? Não, não, não. A gente tocava rock. Em vez do solo de guitarra, eu fazia solo no violino, né? Que lindo. influenciado pelaquela banda, pelo Das Aranhas, que eu falei ali. Então, assim, aí eu toquei em banda de forró, eu toquei em banda de rock, toquei em banda de reggae, toquei... Enfim, eu fui aprendendo música em cima do palco, porque de violino eu fiz três anos de aula. E aí eu vi que não era bem aquilo, né? Estava indo mais para o lado erudito e não era aquilo que eu queria. Aí eu fui começar a aprender só assim. Só que lembrando os espectadores que nós estamos falando de uma época que não tinha YouTube, de uma época que a internet estava engatinhando isso lá em 99, 2000, 2001, não tinha esse acesso a informações que a gente tem hoje. Então, você pescava informações. Eu aprendi a harmonia com um baixista em cima do palco. Ele falou, mas eu toque a tal nota agora, agora toca a tal nota. Na vida real. Na vida real. Aí eu sentava com ele e falei, tá, me explica por que eu tinha que tocar a tal nota, vou te explicar o campo harmônico. E eu fui aprendendo assim, então assim, fui aprendendo tudo na aventura mesmo. Que doido, na fogueira, né? Valendo. Na fogueira, valendo. Muita cara de pau. Pouco juízo. A sua iniciação no violino, quando você decidiu que queria tocar violino, você foi atrás de uma professora, você não foi tentar sozinho de cara? Não, não, fui atrás de uma professora. Que legal. Essa Denise é de onde ela é? Denise é de Londrina. Foi a minha primeira professora e minha grande amiga. É da minha cabeça ou de fato você era de Sorocaba? Eu sou de Sorocaba. Ah, ok. Eu fui pra Londrina pra fazer medicina. Eu passei lá, aí eu fui pra lá pra fazer faculdade e lá eu tive uma crise existencial. Porque, cara, o ano era 1997. Cara, eu tava na crise da onda. Tinha tudo que o moleque... Eu tinha 18 anos na época quando eu ingressei na faculdade. Eu tinha tudo que o moleque queria. Cara, eu tinha um... Eu morava sozinho. Eu tinha um carro e tava fazendo medicina. Vida perfeita. Basicamente, eu tava na crise da onda, cara. Só que, meu, passou o primeiro ano, eu falei assim, não é possível, tipo assim, saía, né? Eu falei, não é possível a vida ser só isso, cara. Não pode ser só isso. Tem que ter mais coisa. E eu vi a galera de música lá, né? Porque o UEL é uma faculdade bem bacana. Eu vi a galera de música sentada, tocando, né? Falei, que legal que deve ser tocar um instrumento. Só que eu já tinha tentado tocar violão antes, não gostei. Tinha tentado tocar teclado também, não gostei. E o dia que eu vi um cara tocando violino ali numa banda, eu falei... É isso. Violino. É, esse foi o primeiro estado. Depois, mais pra frente, teve o outro. Que foi o meu contato com a música irlandesa. Que eu decidi montar o Terra Celta e me aventurar dentro da música. E essa professora que você encontrou foi lá na universidade mesmo? Foi no Conservatório de Músicas de Londrina, né? E foi muito legal. Porque, assim, a gente construiu uma relação de amizade. Porque ela me ensinou muita coisa. Mas eu ensinei muita coisa pra ela. Porque ela tinha que aprender outras coisas. Ela teve que sair da zona de conforto dela, né? Pra poder me ensinar aquilo que eu queria. E a gente evoluiu junto, assim. Depois ela foi tocar tango também. São coisas que ela não tinha contado, assim. Que ela foi abrindo. E na minha formatura, né? Ela, obviamente, foi minha convidada na minha formatura. Minha mãe agradeceu. Ela falou, ó, meu filho só terminou a faculdade porque você ensinou violino pra ele. E isso já ajudou ele a ficar lá em Londrina. Porque eu queria largar a faculdade, cara. Você queria largar a faculdade de medicina? No primeiro ano, eu chego. Falei, meu, não gosto da faculdade. Não, sabe? Não tô feliz. Aí meu pai falou, calma. Relaxa. Fica tranquilo. Tenta fazer alguma outra coisa aí. Vai vir alguma outra coisa pra você fazer. E aí que eu fui atrás de tocar no mundo. E aí, o negócio de minha vida mudou. Aí você começou a tocar nas bandas. Comecei a tocar nas bandas. E... Da canja. Cara, como que foi o trabalho de... Bom, te conhecendo um pouquinho melhor. A gente já se conhece um pouquinho melhor. Eu vou falar um negócio aqui. Acho que eu não falei pra você pessoalmente ainda. Mas, assisti o show... Eu já assisti show... A maioria dos shows que eu assisti foi... Eu fui obrigado, tá? Porque eu não sou uma pessoa muito sociável, digamos assim, né? Então, eu já... E vários shows que eu assisti, eles começaram a acontecer quando eu estava lá. Então, eu nem sabia que ia ter show. Então, por exemplo, eu fui já num lugar que tava lá do nada... Acho que era skunk. Sei lá. Nem sei. Aí eu... Do nada, assim. É um show corporativo. E eles falaram fazer um show corporativo num evento desses que eu fui de marketing de qualquer coisa. Aí tava os caras lá. Ah, tá legal. Aí tiveram outras bandas dessas famosas, assim, mainstream, né? A brasileira que eu vi o show também, eventos corporativos, esse tipo de show. Que eu sei que não é exatamente a vibe de show normalmente, né? Porém, entretanto, todavia, tendo visto esses shows e visto o show do Terra Celta, que foi o único que eu não fui coagido a ir. Eu fui porque eu queria, de fato, ir. A presença de palco que você tem e o controle de multidões que você tem, é em um nível que eu absolutamente nunca vi em lugar nenhum. Então, assim, isso no palco. E que é um contraste um pouco diferente de quando você tá... Não está no palco. Sim. Sim. Bastante. E por que que tu tá falando isso? Como que foi o trabalho de convencimento de pessoas a tocar esse tipo de música? Essa é uma pergunta muito legal, que eu tenho que voltar um pouco no tempo. Aham. Eu queria contar a minha primeira experiência de palco. Minha primeira experiência de palco foi em Londrina, num bar chamado Vila Pirata. E lá tinha um cara que tocava violão, chamava Max. Tocava pra caramba. Ele tá aqui em São Paulo hoje, né? Tocava bem violão. E ele tinha uma noite ali que era Max e Ken em karaokê. Para a frase do Max e karaokê. É Max e Ken em karaokê. Então, era uma noite muito legal que ele tocava voz e violão e vinham outros músicos pra dar canja. Então, vinha lá uma pessoa dançar, um cara com sax, um cara com percussão, né? E um dia um amigo meu falou, meu, vamos lá, leva teu violino que tem um cara lá que você pode dar canja. E eu nunca tinha tocado nada. Aí o meu amigo falou pra ele, ô Max, tem um cara com violino aí, será que eu posso tocar? Eu falei, ah, fala pra ele vir aí, né? Aí peguei e montei o violino, né? Assim, morrendo de medo. Tinha tocado nada, né, cara? Aí ele falou assim, você toca anunciação? Eu falei, toco? Aí virei pro meu amigo e falei, qual que é anunciação? Anunciação é aquela... Ah, beleza. Nunca tinha tocado. Já, juro. Nunca tinha tocado isso no violino. Nunca. Aí ele falou, então beleza, então vamos abrir com anunciação. Eu falei, tá bom. Peguei meu violino lá, montei, botei o microfone aqui. Nossa senhora, o que que eu tô fazendo, cara? Aí ele, tu... Vai, eu. Saiu, cara. Saiu. Saiu de primeira, assim. Nunca tinha pego a melodia, assim. Saiu de cara. Aí eu comecei a tocar a galera. Um monte de gente levantou, começou a dançar. A partir daí, eu nunca mais saí do palco, cara. Eu nunca mais quero descer daqui, cara. Nunca mais quero sair daqui, cara. E nunca mais saí. Teve outras bandas, outros grupos, mas assim... O meu primeiro contato com o palco, né? Minha primeira experiência de palco foi muito legal. A hora que eu vi o pessoal levantando e dançando, eu falei, meu... É isso que eu vim fazer. Essa é a minha missão de vida, cara. E pra qualquer... E quem já te viu no palco não tem a menor dúvida de que é. E aí, esse cara, esse Max, depois eu fiquei lá a noite inteira, né? Ele me deixou sair. Depois a gente montou uma banda, que era o Max e a Matéria Prima Brasileira. Isso foi a minha primeira banda. E na época tinha a questão do Dave Matthews Band. E também ele segurava coros de improviso e eu improvisava no violino. Improvisava. O Thiago Rosa, te veras, eu assisti. O Thiago Rosa, me desculpe, né? Era o que eu conseguia fazer na época, né? Então, a gente teve... Aí fui ter outra banda. Enfim, aí foi uma história musical cheia de... Cheguei a ter um trio com uma ex-namorada que também tocava as vezes. E esse Max era um cara que tinha um domínio de público muito grande. Então, assim, muito desse domínio de público que eu tenho, eu aprendi com ele. Porque ele era um cara que falava muito com o público. E eu falava assim, olha que legal esse cara. Ele não chega e toca. Ele faz piada, ele conversa, ele chama, né? Então, eu fiquei com isso na cabeça. E quando eu montei o Terra, não era pra eu cantar. Era só que ele só tocava o violino. Aí a gente tinha uma cantora, ela não ficou na banda. Aí eu tive que assumir esse papel. E eu tinha que dar um jeito de convencer o pessoal que aquela música... Eles tinham que interagir comigo de algum jeito. Então, eu começava a contar piada, eu começava a fazer brincadeira. Essas brincadeiras foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. Isso virou já uma marca, assim, né? Então, assim, eu não consigo subir num palco e não conversar com o público. Porque, assim, eu gosto tanto daquilo. Eu gosto tanto do que eu faço. Porque eu preciso deixar claro isso pro público. Assim, eles têm que saber o tanto que eu amo estar aqui. Cara, que lindo. Que lindo. E eu não sei o quanto isso é planejado, mas como... Eu não sou a pessoa... O meu perfil não é o tipo de pessoa que vai no show pra ficar pulando junto com a galera. E tá tudo certo, não é uma crítica isso. Não é o meu também. Exato, não é uma crítica. É só eu vou... E tem gente que não entende isso. Mas eu vou e gosto de sentar e assistir a galera pulando. Assistir o show acontecendo e tal. Essa é a minha vibe quando eu vou. E... Ou seja, pra mim, é meio... Não é como uma festa. É mais como um filme. É mais como uma série, digamos assim. E... Acho que talvez por isso eu me identifiquei tanto com o jeito como você conduz o show. Porque é quase como se eu estivesse contando uma história que tem um início, um meio e um fim. E eu acho que eu já fui em três shows. Em três oportunidades diferentes. Se eu não me engano, eu acho que foram em três. Cada um é uma história diferente. Não é exatamente a mesma. Por mais que você tenha as mesmas músicas, às vezes. Sim, porque essa história depende do público. E o público muda. E como você sente isso? Cara, você sente. Tem dois doentes que ficam aqui. Eu sou chocando o que eu tenho que falar pro público. Mas assim, você vai sentindo. Hoje a gente vai... Como eu já falei pra você. A gente tá com 19 anos de trabalho. E já tocamos em todos os lugares. Os nichos de apresentação. A gente toca em casamento. Às vezes, no final de semana, a gente começa numa festa de metal. Depois faz uma formatura. Faz um casamento. E termina num bar de sertanejo. Ou seja... São quatro públicos completamente distintos. Eu não posso ter um script fixo pra cada um deles. Eu não posso ter uma sequência de músicas e shows. Eu não posso ter o meu approach com o público. Eu não posso simplesmente falar pro pessoal. Levante e dança aí. Ninguém. Eu tenho que conquistar eles pra eles conseguirem fazer isso. Então, você vai montando. Ah, eu tô num casamento? Então, eu tenho que ter alguns covers na manga. Eu tenho que olhar ali no público. Eu posso fazer alguma brincadeira. Eu tenho que saber onde é que tá o noivo e a noiva. Pra deixar o centro da festa estar conectado comigo. Eu não posso deixar eles irem embora. Eles têm que ficar lá. Porque daí eles estão conectados com a banda. E estão conectando a festa inteira. Então, a palavra é essa. Sempre foi do Terra Celso. Foi conexão. E pra isso eu tenho que evitar determinados assuntos polêmicos. Que vão dividir o pessoal. Nossa, eu já fui em banda que foi horrível. O cara chegou pro público. Ele abriu o show. Se você é um cara de direita, vai embora do meu show. Que eu não quero você aqui. Mas o vocalista veio de avião e tava com um tênis de dois paus no pé. Então, assim... Claro que isso não significa nada. Mas eu tô falando... Poxa, pra que fazer isso com o público? Pra que se colocar acima do público? Você não tem que se colocar acima do público. Você tem que se colocar no mesmo patamar do público. Tanto que com o Terra Celso eu sempre brinco. O mais importante integrante do Terra Celso são vocês. Vocês são a luz. A gente é um interruptor. Eu tenho que acender vocês. Se eu não conseguir fazer isso, a minha missão não foi realizada. Cara, isso que você tá falando é interessante. Eu tento também me manter... Eu tenho muito claro assim pra mim. A minha parada é violino. E tudo que engloba violino. No meu caso, principalmente ensinar violino. Conectar as comunidades de violino. Que o podcast é um pouco sobre isso, né? Trazer as comunidades pra mais perto e ter um intercâmbio maior, vamos chamar assim. Mas são coisas que nós é violino. E por mais que eu tenha a minha posição política, ou eu tenha a minha posição de gostos pessoais, de coisas que talvez possam ser polêmicas, se isso não tem nenhuma relevância com o meu trabalho, que é a minha missão, não tem absolutamente o porquê eu ficar falando disso. Nenhum. E assim, eu não quero que as pessoas que me assistam... Eu não quero que as pessoas... Vou fazer igual o cara da banda agora. Eu não quero que as pessoas me assistam porque eu sou de direita ou de esquerda. Sim, eu quero que as pessoas me assistam por causa do violino. Exatamente. Se você é de esquerda, ou se você é de direita, seja muito bem-vindo. Você quer aprender violino? Eu estou aqui pra você. E toca dos dois lados ainda. E eu toco de esquerda e de direita ainda. Eu toco violino de esquerda e de direita. Então assim, é claro que eu pessoalmente tenho a minha afinidade pra um lado ou pro outro. Independente da questão, às vezes até são lados contrastantes. Porém, entretanto, o meu trabalho não é sobre isso. Exatamente. O meu trabalho é sobre ensinar violino. Exatamente. Mas é a mesma coisa. Quando o contratante ele contrata o nosso show, ele espera que a gente garanta pro público que frequenta o bar dele um momento. Ninguém sai de casa pra ouvir música. Ninguém. As pessoas, se ouvir música você escuta no Spotify, no YouTube Music, no onde for. Enfim. CD, fita cassete, se é antigo. As pessoas saem de casa pra ter uma experiência. Então o artista, ele precisa saber disso. Ele não pode dar pro público, não é tocar. Ele tem que fornecer pro público uma experiência. E pra isso, você pode se munir do que você tem. Por exemplo, o Pink Floyd tem, né, milhões de dólares em produção de luz e palco. Nós não temos? O que eu tenho? eu tenho a minha cara de pau. Um figurino maravilhoso. Eu tenho o amor e a honestidade por aquilo que eu faço. A gente realmente tem muito amor naquilo que a gente faz, muita honestidade no nosso trabalho. Tudo que foi composto foram experiências. Tudo que a gente escreveu não é porque a gente escreveu pra fazer médio com ninguém. então eu tenho que... É isso que eu tenho, tá? Eu tenho que dar um jeito disso se transformando em uma experiência pro público. Então é... Só que assim, se você tiver foco, você acha o caminho. O problema é não ter foco. O problema é você não ter esse foco. Ah, beleza, eu sou artista, eu vim aqui tocar. Você senta aí e me escuta. Não, bicho. Mas eu... Cara, eu não sei se todo mundo... É muito claro na hora que um artista tem essa postura. Eu não fico nem no show. Eu levanto e vou embora. Eu não sei se todo mundo tem essa clareza. na hora que você começou a falar e eu não tava entendendo o que você tava falando porque eu acho que eu também não tinha essa clareza antes de você falar. Ninguém sai pra escutar música. Quando você falou isso, eu fico assim, peraí, não. As pessoas saem pra ir pra um show. Mas o show não é a música em si. Só ouvir a música, realmente, você escuta o CD, você escuta o Spotify, você sai pra pular porque você vai estar com a energia da galera, você vai estar junto com todo mundo ali pela festa, pela bebida, pela... Sim. A música também. Faz parte. Mas se fosse só a música, você fica em casa e escuta o Spotify. você vai escutar numa melhor qualidade, sem ruído, sem... E, cara, assim, não é que nem eu vi um show do Almir Sáter esses dias. O Almir, ele é um cara timidaço, assim. Ele pega aquela viola dele, olá, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui, viu? Daquela simplicidade dele. E ele faz a coisa, mas não é o tocar. É quando ele olha pro acordeonista e fala, vai aí, cara. E eles dois trocam aquela ideia. Você vê, cara, dá até pra ver... Na sua frente. A energia dos dois ali, cara, entendeu? Até arrepio, cara. Então, ele olha pro Baterno. Então, é aquilo. Aquilo é a experiência. É aquilo que ele tem. Não tem luz, não tem nada. Ele tem um talento absurdo e ele tem a simplicidade e o amor dele que confere uma experiência. Então, conferir uma experiência não quer dizer que você precisa de grandes recursos. Você só precisa ter esse foco. Cara, o cara, ele tá lá pra te ver. Então, poxa, esteja lá por ele. Coloca a tua alma no negócio. Não senta e toca sem alma. É porque, como diria o Beethoven, é imperdoável tocar sem alma, né? Tá tudo bem tocar, perder uma nota, outra, tocar sem alma. Não, é imperdoável. Não, é imperdoável, cara. E você, quem escreve as músicas de vocês? Na grande maioria sou eu. Na maioria das músicas sou eu que escrevo. a gente tem algumas parcerias. Dos doentes, das vozes da minha cabeça. Cara, tem música que eu fiquei muito tempo pra escrever, tem música que eu sentei e parece que foi psicografada. Por exemplo, Gaia. Foi uma música que eu sentei e a música saiu em cinco minutos. Tem outras músicas que eu fiquei meses trabalhando na música. E a poesia, cara, a poesia das letras, tem umas sacadas assim, tem umas sacadas que são contra-intuitivas nas letras que eu adoro. Tem um veneninho ali. Que é aquela do dragão. Eu vou falar aqui, mas não é necessariamente para menor. Não tem nenhum grande problema porque é uma música. Mas assim, basicamente é uma... Chama a torre, né? A torre. A torre. Basicamente é uma música que fala que o cara não quer ser o herói. Ele não quer ser o herói da história da mulher. Ele quer ser o dragão. Eu vou falar só isso. Vai escutar a música. Essa música foi legal. Assim, eu tinha esse refrão, né? Eu quero ser o dragão para te devorar. Eu quero ser o seu herói, o seu príncipe encantado, né? Porque era uma fase que eu estava vivendo ali. Eu tinha ido morar com a minha esposa, né? A gente foi morar juntos antes de nos casarmos. E a gente estava vivendo essa fase, né? E essa fase, ela é muito legal porque é uma fase muito descoberta, né? Tipo, você vai conhecendo a pessoa, você vai vendo que a pessoa tem defeitos, que ela tem qualidades que você não sabia que ela tinha, né? E depois, quando a gente casou, eu tive experiências suficientes para escrever o resto da letra, né? Então, assim... Ah, você tinha escrito uma parte da letra? Eu tinha só escrito o refrão. E aquele refrão ficou guardado muito tempo ali. Depois que a gente se casou, aí eu comecei a trabalhar na letra. Nossa História... É... Eu não vou te contar... Eu não sei a letra de cor, exatamente. Aí tem uma parte que o nosso anel a gente forjou e a gente forjou mesmo. Essa aliança aqui foi uma joia que ela tinha, que ela tinha ganho. E a gente derreteu e fez as nossas alianças. Que da hora, velho! A gente tava sem grama. E, assim, eu não te carreguei o nosso anel a gente forjou. Na lua de mel a gente dormiu e, de fato, a gente dormiu. Porque a gente bebeu muito na nossa festa de casamento. Aliás, todos os convidados beberam bastante. Eu quase duas garrafas de vinho por convidado. Nossa Senhora! Foi uma festa pequena que eu falei assim, ah, vai dar tudo certo. Deu tudo certo de uma certa forma. e, de fato, a gente dormiu depois da lua de mel. Na lua de mel a gente dormiu. Então, assim, eu não carreguei a época porque eu tava bêbado. Então, são coisas que vão te dando base, né? Pra escrever a leitão. Eu escrevi uma outra que chama Caranguejo que foi quando eu tive contato com uma fã nossa que, infelizmente, faleceu de câncer de mama aos 28 anos. Ela enfrentava pela segunda vez a doença, né? E eu tava passando ali no Instagram, né? Aí eu vi uma foto dela careca e era uma... Como a gente toca em muitos lugares, a gente faz uma média de 100 shows por ano. Então, são muitos shows. E como a gente volta nas cidades, tem algumas pessoas que sempre vão nos shows. E ela era uma dessas pessoas e uma pessoa muito animada, muito viva. E ela chamava o meu pessoal, ela pegava o pessoal na mesa pra vir dançar, né? A Swellen. E aí eu passando assim eu vi ela careca e falei, nossa, ela meteu louco. Ela fez as poucas bela. Aí eu entrei no perfil dela e falei assim, essa aqui é a minha vida agora. eu tô lutando contra o câncer. Cara, aquele me pegou, cara, eu falei, nossa, meu, tão nova assim, uma doença. E aí no posto de saúde, né? Eu tava lá, tinha acabado de atender meus pacientes, de vez em quando eu levava o bandolinho ali pro posto, né? Porque você nunca sabe quando vem a ideia de uma composição. você leva a música pro seu trabalho também? Eu levava o bandolinho pro posto, né? Cara, eu sempre componho no bandolinho, né? Que eu acho mais fácil, né? Porque ela tem a questão harmônica que você consegue fazer. E aí eu comecei a tatear ali, eu fiz uma melodia e comecei a fazer a letra e saiu a música ali. Tipo assim, naquela meia horinha que tinha antes de eu ir embora, eu fiz a música, né? Eu sou do Caranguejo. Essa do Caranguejo é a que tem a introdução da Pequena Sereia ou não? Não, não. Essa é o Amigos. Essa é a outra música. Essa música do Caranguejo é... Tá tudo certo, tá tudo certo. Tem que estar na presença do Duende, a gente não convidou o Duende. O Duende, é. Mas essa é uma música legal e a gente fez um clipe legal pra ela, né? Até a atriz que fez o clipe também teve câncer de mama. E ela fez questão de fazer o clipe, assim. Foi bem legal. Então é uma música bem representativa. a gente quase não faz elas nos shows. Mas acho que é uma música que nasceu com uma música forte e uma música importante, assim. Eu acho que... Teve um rapaz ali que ele falou pra gente, falou, meu, quando vocês lançaram a música eu tava passando por isso. Ah, lembrei o refrão, né? Quando meu cabelo se for Quando não houver mais rancor Da vida eu só quero amor E viver amanhã E viver amanhã Então Aí veio esse refrão e eu comecei a fazer a letra E foi. Cara Assim, a maioria das músicas que eu conheço tem uma porrada ou algumas porradas. Tem. Faz parte da sua assinatura ou tem a ver com os momentos que você tá vivendo faz parte Tem que ter uma metáfora ali tem que ter um negócio ali que vai... Então, Mulher Maravilha tem algumas porradas É, Mulher Maravilha Mulher Maravilha é inspirado também é pessoas que eu conheço que passaram por isso, né? Eu criei o refrão tomando banho ali filha filha rima com Mulher Maravilha e minha filha tava internada com pneumonia e a bichinha era forte aguentava elas picadas Falando em filha como... Vou refazer a pergunta do Luiz aqui Como que é conciliar a vida de médico nas horas vagas e músico violinista vocalista Cara é uma aventura que assim se eu pudesse escolher viver eu viveria mais infinitas vezes Não, mas não foi essa a resposta que você teve Não, não Deixa eu te ligar É uma aventura por quê? Porque que te faz evoluir Eu quando eu era solteiro eu achava que eu não tinha tempo pra nada Aí eu me casei aí eu vi que eu tinha bastante tempo quando eu era solteiro Mas eu me casei porque daí você tem que começar a cuidar da casa junto, né? Você lava a roupa Tem? Tem Tô brincando É brinco, gente É brinco, você tá brincando Olha lá Depois a gente acha que a gente não tem tempo Aí a gente teve a nossa primeira filha Aí a gente achou Aí a gente viu que a gente tinha tempo pra caramba Daí, beleza Aí depois veio a segunda Aí a gente achou assim Não, aí nasceu a segunda Aí a gente viu que com a primeira a gente tinha tempo Então assim Ter filhos te obriga a você evoluir A você programar o seu tempo a começar a dar prioridade pra aquilo que é prioridade Então assim Ser pai é o que toma mais tempo porque ser pai é uma função Tempo integral Tempo integral Eu tô aqui A gente tá conversando Mas eu sempre tô pensando nela Eu sempre tô Sempre tô quebrando a cabeça Como é que eu posso fazer pra ganhar mais dinheiro Pra dar mais coisa Pra Ainda eu Tenho um paradoxo, né Eu tenho que ganhar dinheiro pra fornecer um pouco mais Mas eu tenho que ter mais tempo pra elas Então eu não posso só ganhar dinheiro É um equilíbrio difícil Se eu não vou ficar em casa e ver elas Porque eu preciso Elas precisam de mim Acima de tudo Acima do dinheiro Acima de De coisas Materiais Elas precisam da minha presença Então É um paradoxo Então te faz evoluir É uma aventura que te Transforma Te transforma Completamente É o que mais transforma A pessoa Eu acho que é Tão filho É doido Porque às vezes Muita gente fica na mardilha Eu preciso dar O melhor pro meu filho Aí só trabalha E não dá o principal Que é Carinho, atenção Amor, presença E Só que se você Só fizer isso também Você Não consegue Exato Passam fome Não vão poder estudar De repente no lugar Que você queria que elas estudassem Ou ter as coisas que você queria Que elas tivessem E agora elas já estão maiores E agora elas acontecem Então elas falam assim Ah mamãe O papai só quer saber O papai só quer saber De ó Cara Eu fico pensando 100 shows por ano É show pra caramba É show pra caramba É Cara eu acho que é mais Não Acho não É muito mais do que a temporada Da maioria das orquestras do país É Eu não sei É Se a gente for pegar As principais Elas vão ter Mais ou menos isso Mais pra menos Eu acho Agora Se pegar a média Das orquestras do país Vai ter Se muito Vai ter 40 30 concertos por ano É São 52 semanas No ano Não tem concerto toda semana A maioria das orquestras Às vezes é de 15 em 15 dias Cara vai ter no máximo 30, 40 concertos É e a gente gosta Não tem outro Não tem outra moeda de troca Não tem fama Não tem dinheiro Não tem A moeda Não tem fama Como assim velho A minha percepção É de que vocês são muito famosos É o contrário Mas isso não paga o fato De você estar Na estrada De andar quilômetros Ah com certeza A fama não paga isso Com certeza O dinheiro não paga isso O que a única coisa Que paga isso é o amor A única coisa que paga isso É você subir no palco E falar assim Vou fazer valer esse negócio O que eu vim fazer na minha vida Agora eu vou Agora eu vou ser Agora eu vou botar minha alma Aqui pra fora E é isso aí Sabe que Não tem outra moeda de troca Em 2022 Em 2022 Na minha retrospectiva Do Spotify Eu era 0,01% Ouvinte do Terra Celta Eu acho que desse ano De 2022 Eu só não fui De 2022 pra 2023 Eu só não fui Porque eu comecei a escutar Mais música no YouTube E aí não aparece mais Essas métricas Assim Do mesmo jeito Mas E assim Pra mim Vocês são muito referência E Eu ficava às vezes perguntando Assim Conversando com amigos Que te conhecem também Ou que conhecem a banda Ou pessoas que gostam da banda Porque eu de fato Sou um missionário Da palavra de Terra Celta Então O Wheeler Que é o Violinista maravilhoso Lá da Bahia Ele também escuta muito Vocês Também foi a gente Que apresentou Nana Matias É uma consumidora Assídua De Terra Celta Adolescente Que tá lá em cima É uma consumidora Assídua De Terra Celta O Guilherme Que tá aqui Também consumidora Assídua Como eu conheci O Terra Celta Eu já tinha escutado Falar Mas não tinha dado A devida atenção É Você sabe porquê Eu vou te explicar Porque A gente tá Hoje a gente tá Tentando solucionar isso Quem escuta as músicas Fala Ok Quem vai nos shows Eu acho que Isso é life change É você ir no show Ah Peraí É Realmente A gente sabe disso Mas eu acho que Foi antes de ir no show Que eu comecei a gostar Eu já sabia da existência E aí eu tive Uma namorada Que era muito fã de vocês A Daniela E aí Ela que ficava assim E ela foi pra um show De vocês No Em Cascavel No Hooligans No Hooligans E aí ela bateu uma foto Fala O Elcio Ele falou que te conhece Alguma coisa assim Aí eu assim Quem é esse cara? Como assim me conhece? Como assim me conhece? Quem é esse cara? Aí Aí eu comecei a ouvir Um pouco mais Colocar pra ouvir Nossa Interessante Nossa Interessante Tem uma sacada Aí tiveram Aí fui Em algum Acho que o primeiro show Que eu fui De vocês Foi no No Não sei o que Da Spaten É Sim Foi na Na Oktoberfest Promovido pela Spaten Lá no Ibirapuera Exatamente A gente fez cinco dias de shows E aí foi quando eu falei Pô Esses caras são diferentes Esses caras são muito diferentes Rapaz Aquele palco era redondo E a gente teve que fazer Uma organização Do Deus do céu Sim Eu vou contar pra vocês O que acontece O palco era redondo Então Público 360 Público 360 Então Os músicos Os outros músicos da banda Ficavam fixos E eu Ficava cantando com Aquele microfone E eu ficava rodando Assim Porque eles exigiram Que todos Todos os cantos Do palco Tiveram Teriam que ter A atenção devida Do vocalista Por favor Contratantes Não façam O palco Ele existe De uma maneira Não é à toa Nossa Foi difícil Cara Foi difícil Eu terminava o show Morto Porque ficava correndo E eu acho que foram Três Entradas Naquele dia Foram três entradas Por cinco dias Nossa senhora Que doideira Mas assim Foi do caramba Foi muito legal Do caramba Muita gente Conheceu a gente A gente fez Muitos fãs E muita gente Vai Por causa de vocês Sim Porque você já tem Uma Uma fanbase Vamos chamar assim Tem Tem A gente Cara É difícil Falar De você De prosperar Aqui no país É até um assunto Delicado Eu acho que a gente Vive É uma ditadura Uma ditadura Cultural Em que sentido No sentido Que você Se você Se propõe A fazer alguma coisa Diferente Cara Você Não tem espaço Você tem que Brigar por espaço No machado Mesmo No machado Porque hoje A gente tem Três Três Grandes Frentes Assim Da 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 Enfim Da fomentação Da cultura No país De cultura De uma maneira Da arte De uma maneira Geral Não estou falando Uma cultura Não pode pensar De cultura Uma coisa Não estou falando Uma cultura De forma geral De forma geral Então você tem O A questão do sertanejo Que é financiada Por todo mundo sabe quem Você tem O funk e o rap Que é financiado Por todo mundo sabe quem E você tem Esses dois Esses dois Canais A gente não consegue acessar Primeiro que a gente Não Enfim Não tem trabalho Específico Para isso Enfim E você tem uma terceira opção Que é a verba pública Essa verba pública Cara Esquecer Esquecer Propondo a fazer Alguma coisa diferente Olha que a gente Muita gente olha Para a gente e fala Não, vocês tocam Música europeia Cara, vai no show Escuta as músicas Não tem nada de Lógico, tem influência Mas é música brasileira Brasileira Para caramba A gente está fazendo Música brasileira Com uma roupa Diferente Mas a Tropicália Nasceu como? A Tropicália nasceu Porque os caras Foram lá nos Estados Unidos Viram banda de rock Voltaram ali E tocava aquilo Com o sotaque baiano Pronto, nasceu a Tropicália Ou seja O diferente Ele é bom O diferente É o que vai fazer A coisa Mudar a cultura Ela não pode ser Uma coisa enraizada A cultura Ela tem que ser Um organismo Que respira Um organismo orgânico Um organismo que muda Que se muda E você Geralmente quando vocês Fazem shows É a casa que contrata Bom, deve ter vários formatos Tudo É tudo Tudo na unha Na raça Da Suzana Que é a nossa produtora Ligar e ficar Enchendo o contrato Não, contrata a gente Contrata a gente Contrata a gente Cara, a gente A gente tem 19 anos de trabalho A gente Durante esses 19 anos A gente escreveu projetos Com contrapartida social Aula em escola pública Lançamento de CD Projeto pra edital Tipo o Rone Coisa assim Exatamente Além do caso Em Londrina Era o Promic A distribuição de CD Em comunidades E não passava Pelo Crivo Nunca Passou Nunca Aliás Passou uma vez Em 2008 Conseguiu captar É Mas de lá pra cá A gente Fendeu quatro shows Em praça pública De lá pra cá A gente escreveu O projeto Nunca passou Olha, eu conheço Passa A gente passa o projeto Só que o projeto É aprovado Porque o projeto É escrito É bem escrito É bem feito Só que não é contemplado E quem é contemplado Cara, são os mesmos O que é ser contemplado É as empresas Colocarem dinheiro Não, não No caso da Promic É verba da prefeitura Ah, é direto da prefeitura Sempre os mesmos Sempre Fica variando De um ano pra outro E cara, são trabalhos Que não tem E não é nada contra Esses trabalhos específicos Não, não Pelo amor de Deus Gente, pelo amor de Deus Mas assim, cara A gente é uma banda Que tem 19 anos A gente tem uma carga cultural Riquíssima É só se olhar Esse instrumento aqui A gente tem muita coisa Pra mostrar A gente pesquisa muito Tudo que tá lá É fruto de muita pesquisa É fruto de muito trabalho E cara Não é possível, cara Que a gente não Em 17 anos Escrevendo projetos Os projetos aprovados Não sejamos contemplados Se a gente tá levando O nome da cidade de Londrina Pra tudo quanto é canto Entendeu? E cara, é aprovado o projeto ali Do cara gravar um CD Ele grava um CD Faz dois shows Acabou O cara tem nem bando Acabou Acabou o trabalho Acabou o trabalho Eu conheço Uma pessoa muito boa de projeto Que eu acho que eu vou colocar Vocês dois pra conversar Por favor Uma pessoa maravilhosa de projeto Uma das melhores que eu conheço Ela é ruiva Não sei se você conhece ela Ela é ruiva Ela é linda Ela tá dando um sorriso maravilhoso ali Agora Tá ficando vermelhinha Ela é ótima pra escrever projetos De repente era legal vocês conversarem Não sei se pode dar uma luz Ou achar alguma outra coisa E tem um outro colega também De Santos Que também é muito bom De escrever projetos Que é o Vini Mendes Escreve projeto Pro Baldini Pra uma galera assim Do erudito, né? E escreve pra 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 orquestras ali De Santos Projetos assim Tanto educacionais Quanto de concerto mesmo De repente É Né? Já pensou? Já pensou? Cara, porque assim Tem muita coisa no país Acontecendo A gente que tem Que roda por esse circuito Alternativo Tem muita banda boa Tem o bairro do Banjo Que trouxeram o Bluegrass Criaram o Bluegrass brasileiro Tem Tem banda de Jazz Cigano Tem uma galera Tocando o Jazz Cigano Tocando pra caramba Cara, indo pra festival E ganhando prêmio Tem gente da dança irlandesa Banana Brog Ganhando prêmio lá fora E aqui não consegue, cara Não consegue aprovar projetos Não consegue mostrar o trabalho Não consegue mostrar o trabalho Pra quem não Teoricamente não consumiria Porque, meu Você vai mostrar um trabalho Descer numa comunidade Ok Não é a realidade deles Mas eles têm que saber Que existe outra realidade, cara Eles têm que saber Que existem outras coisas Porque senão os caras Não saem daquilo E tem coisas que são legais Tipo, você vai pegar Não vou usar outro show Do Terra Celta Que não vai aparecer Que eu tô rasgando muita seda E de fato Eu curto muito o trabalho de vocês Mas tem algumas coisas específicas Tipo, vou usar o show Do Terra Celta Ou você vai pegar Um concerto Um concerto De uma orquestra sinfônica Mesmo que você coloque Esse concerto Ou um show Do Terra Celta De essas coisas Que são mais diferentes Pra massa E coloque No Na praça central Do sertão Eu te garanto Que as pessoas vão gostar Vão Pelo Podem Elas podem não entender O que tá acontecendo Mas pelo Opa Eu nunca vi Isso daqui Sim Você tem que estimular A curiosidade Exatamente Então assim Eu vejo que a cultura Ela precisa Sabe Eu acho que se reformular Entendeu Ela precisa olhar Pro pequeno Não é só Porque o grande Não quer soltar o osso É O grande Não quer soltar o osso Imagina Entendeu Não quer O grande Não quer soltar o osso Então assim Ele não vai partir dele Tem que ir partido Sabe De quem organiza Não A gente precisa dar uma verba Pra quem é pequeno A gente precisa ajudar os caras Até porque Acaba virando uma coisa Que acontece Infelizmente acontece Eu acho que a maioria Das leis de incentivo à cultura Eu sou favorável Da maioria delas Só que o jeito Que algumas específicas Funcionam Acaba sendo Uma Eu Especialmente essas Que são de isenção fiscal Veja bem Chega você Terra Celta Pra mim Pra eu Eu sou dono De uma empresa Que tem Posso isentar muito Se eu patrocinar Alguma coisa artística Eu posso colocar Esse dinheiro Que eu vou ter isenção Ou seja Na prática Eu não sou eu Que estou pagando Porque eu pagaria Esse dinheiro De qualquer forma Só que pra outro lugar É Eu posso Colocar aqui No projeto Terra Celta Que vai atingir No meu Marketing plan Vai atingir 30 10 mil pessoas Vamos supor Mas eu posso Colocar o show Do Luan Santana Na praça Que aí vai Meu amigo Que aí isso vai render De visibilidade Pra minha marca Pra minha empresa Pra minha indústria Milhões De Não de vendas Necessariamente Mas de visualizações Da marca Que é o Fazer branding A marca Tá na Ou seja Pô Da forma como Alguns editais Acabam funcionando Acaba virando Uma verba De marketing Gratuito Então eu posso Colocar esse dinheiro No Terra Celta Ou eu posso Colocar na Ivete Sangalo Então assim Em quem que eu vou Colocar? A decisão óbvia É Eu vou colocar na Ivete Sangalo Pro cara que tá pensando Em retorno do investimento Só que a ideia É que Isso é uma subversão Do que é a parada Que não é pra você Ter retorno desse investimento Porque você já pagaria Isso de qualquer forma É pra você Fomentar a cultura Então um mecanismo Que eu acho que seria Eu tô falando aqui de origado Eu não entendo nada De lei de incentivo à cultura Eu sei assim O básico Que uma pessoa comum Que trabalha com arte Sabe Porém entretanto Todavia E se Quando Por exemplo Eu tenho que pagar 100 reais de imposto Se eu investir Em algo artístico O governo Me reembolsa 1% do que eu teria Que pagar Então por exemplo Se eu pagaria 100 reais Se eu apoiar Uma banda Eu ganharia 1 real do governo É aí Como exemplo Só que tem um outro mecanismo Tá Ainda assim Já continua Continua fazendo Com o verbo de marketing Só que é o seguinte Não é marketing Não vai ter logo seu Não vai falar de você Não vai falar de nada Você tá ganhando A contrapartida Que é esse reembolso Do governo É esse ajuste Que já tentaram fazer E não deu certo Claro que não O que aconteceu Não pode fazer Não pode fazer Não, não vou mexer É o que eu falei O cara Não vai soltar o osso A lei Rouanet Ela é uma lei Ela é uma lei De troca de marketing Eu tô te apoiando E você apoia a minha marca Não é uma lei Cultural Ali você tem outras leis A Aldir Blanc Que de fato É uma lei Legal A gente até Captou recursos Da Aldir Blanc Tem a Paulo Gustavo Agora São trâmites Diferentes Que estão surgindo Estão funcionando Um pouco melhor Estão funcionando Um pouco melhor Agora a Rouanet A gente sabe que Tem bons projetos A gente não tá criticando Todos os projetos Pelo amor de Deus Mas a verba grossa Vai pra coisas Que de repente Nem precisavam É Assim Ao meu ver Ignorante Porque também Não entendo tanto Mas o que eu vejo Assim Pô Precisa um filme global Que literalmente O logo da Rede Globo Precisa De lei de incentivo Será? Na cabeça deles Precisa Talvez precise mesmo Mas aí ninguém me explicou Eu não consigo entender É muito legal ter O que deveria ser Algum jeito De quem é pequeno Também ter um pouco Dessa fatia De quem é pequeno Você dá uma oportunidade Pra Diversificar Cara Tudo bem O Brasil A gente sabe Que é um país de samba Um país de futebol Um país ok Mas tem muita gente Talentosa aqui Tem muita gente Que tá fazendo Coisa legal E eu que sou O melhor sapateador De Zequinha do Norte Quando que eu vou poder Fazer sapateado? Cara Lá no Nordeste Até o Ricardo Ele esteve aqui Ele falou Eu acompanho a viagem dele Vindo pelas postagens dele Uma família de rabequeiro Lá no interior Do Ceará Tipo Bicho Esses caras precisam ser vistos Eles estão criando Uma linguagem nova De violino popular No país Entendeu? Eles precisam ser vistos Precisa ser Precisa ser visto isso E assim como As outras pessoas Que estão criando Coisas diferentes Então assim Lá fora A gente vê que nem Principalmente na Escócia A Escócia é um país Que eles São conhecidos Pela diversidade Tanto que a música Escocesa Tradicional Ela oferece Uma diversidade De De Diferentes Aproxos da música Então tem gente Misturando com jazz Tem gente misturando Com eletrônico Tem gente misturando Porque eles gostam disso E até Uma banda que eu gosto Muito Chegou Nifty Que é Esse rapaz Aqui Por favor Eles foram para a Índia Gravar Dois CDs Então Foram financiados Pelo governo da Escócia Então assim Ou seja Eles estão pegando Música escocesa Juntando com música indiana E criando um negócio novo Nossa Eu vi uma entrevista Do Um podcast Na verdade Do Com Kiko Loureiro No Inteligência Limitada Um podcast gigante Do maior do país E ele falando Do porquê tem muita Banda de metal Na Finlândia E aí A parte Lá não é necessariamente Por causa de leis De incentivo Mas é porque O cara Não está tão Preocupado Se ele vai ter Boleto Para pagar a luz Se não vão cortar A luz dele Porque eles tem O básico Garantido É Aí dá para você Fazer as coisas Exatamente Não estou Preocupado Se eu vou morar Na rua Porque lá Tem mecanismos Para garantir Que todo mundo Vai ter onde morar E vai ter o que comer Então eu não estou Tão preocupado Assim Com pagar contas Digamos assim Eu espero que mude Assim cara Eu espero que O país Consiga Entrar num equilíbrio De manter O que Que já tem Que é muito legal Mas consigo também Olhar para o pequeno Exatamente E cara Agora que você falou De influências Quais são as suas Influências Cara Eu tenho várias Minha influência Principal Como violinista São Eu teria que Estar três caras Que não dá para Primeiro esse cara Da minha camiseta Que é o Angus Grant O Angus Grant Que é um violinista Escocês Que fez uma banda Chamada Sugar Nifty Que foi a primeira banda A pegar música tradicional Das Highlands Das Terras Altas Da Escócia E misturar com Eletrônico Rock Funk Enfim Ele criou um estilo Chamado Acid Croft Que seria uma troca Ali do Acid House Que era um estilo De música eletrônica Que tinha na época Lá nos anos 90 E trocou por Croft Croft seria O rural Ok Então seria o ácido rural E a música deles É muito legal É uma baita influência Para a gente E ele especificamente É uma baita influência Para mim Até O meu jeito de segurar o arco O meu jeito de segurar o violino Que doido E você chegou a conhecer Amor? Não Que ele faleceu Infelizmente Ele faleceu em 2016 Teve um câncer de esôfago E faleceu Mas é um cara Que me influenciou muito Assim O meu jeito de tocar E era um cara Que se eu olhar Se eu colocar ele aqui O vídeo Você vai olhar para ele E vai falar Ok Toca legal Beleza Aí você vê Outros músicos Tocando o que ele está tocando Cara Aí você começa a entender A genialidade do cara O groove dele E assim Tudo nessa música Música ilandesa Música Eu vou colocar celta Que é um termo Que o pessoal entende Não é um termo muito legal Mas ok Música celta Eu acho que seria o equivalente A música clássica Porque você pensa assim Tipo Música clássica Você está falando De música romântica Barroca Nem música brasileira É choro Samba Forró Mas nesse tipo de música Vou colocar aqui Música celta Música folk Que é uma música Na partinha instrumental Aliada à dança Ou seja Ela existe Para alguém dançar Ela não é desligada Da dança Então assim Não tem como você Desvincular Esse tipo de música Da dança Ela existe enquanto Entidade aliada À dança Tá Você tem uma hierarquia De importância E que o ritmo É o mais importante Então o ritmo É um aquário E a melodia É um peixinho Que você joga lá Ok Ou seja O ritmo É mais importante Tanto que assim Um baita elogio Para um músico Que toca esse tipo De música É você falar You are very steady Ou seja Você é muito colado No ritmo É o maior elogio Que você pode fazer Para alguém Você quer agradar Alguém Lá na gente Você fala assim You are very steady Se o cara Ele mantém O andamento Ele não varia o andamento Ele pode não fazer Ornamentação nenhuma Ele pode tocar Tudo esquisito Se ele mantiver O andamento Com certeza É um cara Que não vai faltar emprego Para ele Todo dançarino Vai querer dançar Para ele Que doida Então esse cara Ele tem um groove Tão legal No arco dele E depois que você Vê outras pessoas Tocando aquilo E ele toca Você vê Nossa O groove dele é demais Fica muito claro Nossa A importância De você ter Múltiplas referências Sim Porque assim Talvez Talvez se eu Colocasse aqui Eu nunca Acho Que eu me lembre Eu nunca vi Esse viranista tocando Não É bem específico Porém sim Eu colocar Talvez eu ia achar O que você falou Tá legal Sim Com certeza Agora Quando você começa A ter outras referências De tocar a mesma coisa Aí Opa É O cara é diferente A mesma coisa Às vezes a gente acha Por exemplo Especialmente quem estudou Violino no interior Pô Eu toco violino muito bem Aí você vai Para a capital Vai para um conservatório Vai para um festival De música Aí você vê pessoas Tocando E você na verdade É desse tamanho Tem um outro cara Que também Que me influenciou muito Que ele é um violinista Canhoto E ele toca Com o violino Desse lado Só que ele não Inverteu as cordas Do violino Ok A mi dele Ficou aqui em cima Ok E ele toca Muito louco Que é o Ashley McIsaac Mas você sabe Que essa é O meu ultimate goal Ah é? É É tocar Eu quero trocar Só a queixeira de lugar Só a queixeira Mas o resto Tocar o violino normal Porque Por uma questão logística Na verdade Porque Porra Mandar construir Um violino Canhoto Decente É melhor você comprar Um violino decente Só trocar a queixeira E tá tudo certo Numa entrevista dele Ele falou assim Você quer tocar do outro lado? Ok Só que você vai tocar No violino normal Não vou mandar fazer Aí ele toca Com o violino aqui E assim Hoje ele tá mais controlado Mas ele fez o nome dele Como um bad boy Fiddle bad boy Que o cara tocando Era muito louco Eu olhava aquilo Suja Aquelas crinas voando Tanto canto helado O violino Cheio de breu Em cima Eu olhava aqui Falando Isso aí é maravilhoso Isso aí é maravilhoso E eu já agoniado Aqui É maravilhoso Cara E tem um outro cara Que pra mim É uma baita influência Que é É aquilo que a gente Tava comentando antes Ele não toca tão bem Pelo contrário Hoje eu sei que ele Não toca bem Que era o violinista Do Dave Matthews Band Que era o Boy Tinsley Que era o grandão Assim Castafari E pra mim Ele foi uma baita influência Porque Eu olhava aquilo Ele tocando E assim Ele tinha um papel Muito importante na banda Apesar dele não tocar bem Ele desenvolveu Uma linguagem dele Então você viu o improviso Eu escutava três notas Do improviso E eu falei É o Boy Tinsley Porque ele tinha o jeito De improvisar Uma assinatura Ele tinha uma assinatura Era uma assinatura Ok Ele não tocava Maravilhosamente bem Que nem outros improvisadores Mas ele tinha uma assinatura Então pra mim Foi uma influência importante E mais importante que isso Como ele tocava simples Eu conseguia tocar No começo Era porque ele tocava Conseguiu tocar as coisas dele Então pra mim Eu falei Nossa que legal Se tocar isso aqui A gente consegue fazer isso E como compositor Do Dave Matthews É legal que você falou Desse outro violinista Que não tocava Tecnicamente Tão Da forma que Se pensa Que deve tocar E que era uma referência Pra você Porque eu acho que isso Talvez passa a ser desapercebido Pra algumas pessoas da audiência Mas Se você quer viver de tocar Existe espaço pra você Inclusive Independente do seu nível técnico Sim Sim A parada não é O nível técnico É se organizar É você se organizar E você ter alguma coisa pra falar Exatamente Com o seu nível técnico Então você vai pegar Por exemplo Tem gente que fala Ai Que eu acho que é um péssimo exemplo Porque ele toca bem O que ele se propõe a tocar Porém Entretanto Todavia Ah Mas é porque ele não é tão bom Quanto a Hillary Han Mas ele tá ganhando Tanto dinheiro quanto Na verdade Provavelmente mais Você tá falando De viver profissionalmente Disso Tem espaço Pra todo mundo Inclusive Independente do nível Mas eu sou muito iniciante Eu conheço gente Muito iniciante Que ganha dinheiro Tocando violino Iniciante assim Tecnicamente falando E que tá bem E a pessoa Pra mim A coisa mais importante Foi até uma coisa Que eu comentei com o Luiz É A pessoa fazer O que ela se propõe a Tipo Ah o André R.E. É isso É aquilo Tá Ele se propõe a ser isso Que você tá esperando Que ele seja Não Então por que você tá julgando ele Com essa visão É Eu sofri muito com isso Cara Sofri muito com isso Em que sentido Até encontrar Porque assim Eu comecei a tocar muito tarde Comecei a tocar com 20 anos A maioria da galera Começa com Né Quem vive profissionalmente Começa antes dos 10 Geralmente Comecei a tocar muito tarde Eu não venho de uma família de músicos Eu não venho de uma família Então assim É Eu sempre tive muito Tipo assim Eu não toco bem E cara E pior ainda Eu não toco bem Eu tinha isso na minha cabeça E eu não Eu não quero tocar em orquestra Só que na época Tipo assim Hoje você tem o Terra Celta Você tem o Bar do Banjo Você tem o Né Das Aranhas Você tem o Tiago Rosa Você tem o Ricardo Reis Você tem referências hoje Para violinistas Foram de orquestra Na época Não tinha cara Entendeu Então eu ficava nessa Eu não toco E assim Eu assisti os Os concertos ali Quando tinha na orquestra De Londrina Cara Eu achava muito bonito Mas não me pegava Não me pegava Aí um dia eu fui para a Irlanda Eu falava Nossa Um dia eu fui ver o concerto do Alessandro Borgo Maneiro É isso Cara Ele é incrível Que inclusive Será que estar aqui no podcast Ele é incrível Ele é um cara assim Ele faz ouvir Mas sabe quando você olha E você fala assim Meu É lindo Mas não é isso Aí eu fui para a Irlanda Juntei uma grande Eu já tinha feito Terra Celta em 2005 Fiz a banda Em 2006 É Preciso ir para a Irlanda Já que eu estou me propondo A tocar isso Eu tenho que ver Como é que é Enloco o negócio Quero ver Acontecendo na raiz Aí cara Eu cheguei lá Com a família Eu falei Cara É isso Davam da forma que dava Da forma que dava Então assim Você vê que tem toda uma história Uma herança cultural ali De você não se entregar Na época No caso da Inglaterra Que ocupou a Irlanda Então eles não usavam Então eles não usavam a desculpa Assim Ah eu não tenho professor Então não vou aprender Não Não E tentando reproduzir Todos os ornamentos Que existem na música Celta Eles vêm da Mouth Music Não Cat Music Que são os ornamentos Que você faz na boca Então você vai Por exemplo Você pega um gig Você não canta Então você tem Decorrências vocais ali Que dão E você tenta reproduzir Então você vai cantar Pô agora você vai ter que tocar Um trechinho no violino pra gente Né Se quiser tirar esse padeiro Pode tirar Não pode deixar Então a gente vai tocar Isso aqui não Porque não dá pra dançar com isso Não dá pra dançar com isso Tá Então Bravo Então Quando você entende isso Cara Você vê que Muita gente fala assim Ah não Esse tipo de música é fácil Não é Você tá tocando só nota Se você estiver tocando Aí né Não é Não é E cara Como eu aprendi De certa forma sozinho Eu tive alguns professores Cada professor Era um tapão Na cara Você sentiu Você botar a mão Na conversação Eu não sei nada Meu Deus Mas carinhoso Ou grosseiro Não Um tapão interno Nossa meu Eu achava que eu sabia Alguma coisa Eu não sei nada Mas eu acho que isso É a sabedoria Quanto mais você sabe Mais você sabe Que você não sabe Exato E depois que eu comecei A aula com a Ana A Ana Cardon Um dia vai dar certo Um dia Vai dar certo Ela tá lá de Irlanda Mas um dia Ela vai dar Cara A primeira coisa Que ela fez Se eu achava Que ela fosse me ensinar Todos os ornamentos A primeira coisa Que ela falou Vamos começar do básico Toca todos os tempos Certinhos Cara E assim Primeiro aprende a seguir As regras Aí a gente vai quebrar É isso Vamos começar do básico Então toca o tempo Não tem dois tempos Então toca dois tempos Porque é uma música Muito fácil De você querer correr De você querer Agitar Mas não A ideia do groove Principal É você começar Tocando o tempo certinho Porque senão Você não groove Aí que você vai começar A colocar acento Depois do acento Aí vem a ornamentação Então é uma É uma hierarquia De coisas Assim como O método Já ali Maravilhosa Passo a passo Também é uma hierarquia Exatamente Você prestar atenção Primeiro Então assim Eu gostaria que alguém Tivesse me falado isso antes Mas eu aprendi Enfim Pelo menos aprendi Entendi que O mais importante É Você entender O ritmo da coisa Para você conferir Um groove Para o negócio Se você não está tocando Sem groove Esse tipo de música Está tocando errado E cara Que que é isso aqui na mesa Isso é uma níquel harpa Níquel harpa É uma harpa de níquel Níquel harpa Ele vem do sueco Níquel Que quer dizer chaves Que são essas chaves aqui E harpa Eles Comumente chamam Instrumentos de cordas De harpa Ok É um instrumento De cordas de chaves Quando Eu acho que a primeira E única vez Que eu vi um instrumento desse Fisicamente Foi você tocando Imagino eu Que não tem tantos Instrumentos desses Disponíveis Assim Fáceis de achar Que eu conheço Aqui no Brasil Tem três pessoas que tem O Carlos Simas Que é um músico de Curitiba O Luiz Fitzpatrick Também é de Curitiba E eu Caramba Então que você saiba Tem três dessas Três pessoas Que tem uma dessas Não soube mais Ninguém que tem Tem um rapaz Na Argentina Que a gente conversa Às vezes Que tem inglês também Tem uma Aqui Acho que aqui na América Latina Eu não conheço Mais ninguém que tem Talvez tenha Mas eu Desconheço Cara Que maravilhoso E como você chegou Nesse instrumento Isso foi o seguinte Eu fui ver uma Viu uma banda Chamada Inextremo Que é uma banda De folk metal E os caras Eles tinham Três gaitas de folha E tudo E tem um deles ali Que na uma hora Pegava o maniquil rápido Eu li esse instrumento Principalmente com esse negócio Aqui Sabe Tudo Torta Aqui assim Eu falei Meu Deus Que que é isso Aí eu vi ele tocando Aí eu falei assim Eu preciso ter um nisso Eu acho que a sensação Que todo mundo Todo violinista Que vê alguém Tocando nisso Não não é possível Eu preciso de um desse Eu preciso de um desse Eu preciso de um desse Isso era 2007 Tá A gente tá falando 2007 É 2007 2007 É 2007 Isso foi onde? Eu vi na TV Ah você viu na TV É o DVD Que eu não tinha YouTube O YouTube tava gatinhando Eu tinha um DVD De Cine Extremo Aí eu vi o cara tocando Chamava Venner Rockfrenner Essa música que ele tava tocando É bem legal essa música Eu falei Eu preciso de um desse Aí entrei na internet Eu vi como é Escrevia lá Nickelrapa Deve ser esse instrumento Eu não sabia o nome Eu só vi o que ele tocava É bagpipes Nickelrapa Aí entrei Era de fato um instrumento Entrei em contato Com um cara da Suécia Chamado Leif Falei o seguinte Eu sou do Brasil Eu quero comprar Aí eu falei Que eu achei que ele não fosse responder Ele respondeu Eu falei Ah a Nickelrapa custa tanto Pra eu te mandar é tanto Aí eu falei Tá Como é que faz? Ué você me manda o dinheiro E eu te mando a Nickelrapa Uma transação simples e direta Parece bem Cara na época Hoje tem o Paypal né Você manda a conta do cara Não na época não tinha Tinha que fazer um Cara não tinha nenhum Wire transfer Não tinha Não tinha O que que eu fiz? Eu fui lá Eu saquei Deu um mês de salário meu Então eu guardei bastante dinheiro Pra poder sobreviver naquele mês Peguei um mês de salário meu Em notas Em espécie Levei tudo na caixa Na casa de câmbio E fiz uma doação Pra ele Doação pessoal Ou seja Não teve registro de compra De nada Na confiança Que ele iria me mandar A Nickelrapa Sem Não teve compra Teve na internet Ah você vai lá no Paypal Compra Não não teve Eu mandei o dinheiro pra ele E falei assim Confio que você vai me enviar Uma Nickelrapa O senhor me envia a Nickelrapa E aí chegou Ele mandou E Imagino que não foi taxado Nem nada Só chegou na sua casa Cara Foi taxado Eu tive que pagar Uma taxa ali Mas na época Cara era muito fácil Importar as coisas Ainda mais tipo Não tem porque Bom hoje em dia Se você trouxer aí Um negócio desse Você vai pagar Pelo menos 60% É mais barato Pra Suécia Comprar e trazer Então Porque Não deveria ser taxado Porque não tem Produto nacional Não estou entrando Em competição Com o mercado nacional Mas enfim E aí Chegou Quanto tempo demorou Pra chegar na sua casa Não demorou Cara demorou 20 e 20 Tantos dias Ele já tinha pronta A Nickelrapa E cara Ele me mandou Mandou a postagem Tudo certinho Super bacana Me mandou Um livro Aí o problema Essa corda aqui Você tem então Dó Sol Ré E lá Mesmas cordas Só que na afinação Tradicional Da Nickelrapa É dó Sol Dó Lá Aí ele era Uma zica Pra tocar E eu tentando Pegar alguma coisa Ali Tentando fazer Aí eu falei Leif Não tem como Eu trocar Essa corda Dó Por uma corda ré Ele falou Afina ré Falei como assim Não afina ré Todo mundo afina ré Mas por que que é dó Então Ah porque tem uns caras Muito puristas Antigamente Afina ré Aí matou Porque daí Era viola de arco Exato E as cordas São cordas de viola mesmo São cordas de Nickelrapa Tem que comprar Específico delas Dá pra fazer Milhões de reais Não Não O jogo aí Custa uns 500 reais Ah ok Mas são só as 4 cordas principais É você pode comprar Só as 4 principais Você pode comprar o jogo inteiro As de baixo É a luz de guitarra mesmo Ah ok Tem uma numeração De guitarra Tem uma numeração certinha Que você vai afinando elas Então você Pra galera entender Então aqui nós temos Eu não tinha sacado isso É de meio e meio tom Então toda Toda nota que você tocar Vai ter uma correspondência Cara eu não tinha sacado isso Na minha cabeça Era Que tem uma corda dó Notas dó Corda Sol Notas sol Aqui é meio tom Meio e meio tom Todas essas cordinhas de baixo Pra ter Pra ter Ressonância Em todas as notas Que doideira Assim como o terceiro dedo Do método Exatamente Só que aqui tem Todos os dedos Tem todos Todos os dedos É Bom aqui também É que se tiver desafinado Se tiver afinado Você vai tocar afinado Porque é botão É botão E aqui Só pra galera entender Então nós temos Quatro cordas Que nós De fato Tocamos Tocamos Certo E as outras cordas Doze cordas Abaixo No cavalete Então tem quatro cordas Em cima E doze cordas Embaixo Doze cordas Pra quem está no Spotify Pra quem está no Spotify Vai pro YouTube Da Mikel Harper M-Y-C-K-E-L-H-A-R-P-A Cara é bom Se fosse pro seu letrano Eu não tinha ganhado agora Bom cara Depois que eu ouvi você ensinando A falar o Do-Re-Me Faz a aula do Do-Re-Me Juro Mano eu tentei fazer em casa Não dá Não dá Não dá Não sei como é que consegue Fazer aquilo É uma técnica Que a gente tem aqui Pra memorização Da ordem das notas musicais Em todas as Todas as direções Que são duas Não Mas que 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 é isso Cara Eu falei Não E ele faz Tá bom No metrô Então Do-Re-Me O cara é louco Eu brinco com os alunos que é o exercício do Eminem É, mas é igualzinho Então você pega o metrônomo Vou fazer só ascendente, tá? Vamos fazer uma nota por tempo Dó, ré, mi, fá, sol, lá Duas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Três, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó, quatro Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si 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 Dó, seis Dó, ré, mi, fá, sol Calma aí Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si 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 Você pode fazer oito Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si aqui já vai dar foi meio fora do tempo que corri um pouquinho, mas é mais ou menos isso é um exercício é um exercício para os alunos não precisa chegar nessa velocidade é um exercício para os alunos decorarem a ordem ascendente e descendente das notas, aí você faz começando com dó, com ré, com mi, todas as notas mas, então aqui a gente tem 4 notas principais 4 cordas que você toca e 12 notas que são tipo dó dó, sem, ré, sem, mi, fi, etc elas estão desafinadas aqui, não sei se vai depois da qual a gente vai gravar o vídeo eu ia pedir para você tocar um pouquinho para a galera ouvir o som, porque tem um som um som característico que apesar de ter arco e corda não soa igual um violino é diferente, é bem diferente soa mais próximo do acordeon, eu acho o timbre desculpa, perdão posso afastar a mesa um pouquinho não, não precisa não, está tudo certo não, isso aqui é é bonita não, não é não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você com o dedo daqui Você aperta A crina desce A corda de baixo E quando você solta Você acorda de cima Ou seja O arco Ele vai estar sempre fazendo O mesmo movimento O que vai variar Você vai pegar cada corda É esse movimento que você faz com o dedo Que doideira É difícil, cara E não tem espelho Então você aperta o nada É só a corda É difícil É difícil E aí a gente foi arrumando instrumentos Instrumentos O Edgar tem um monte de instrumentos Ele ganhou Mas assim A gente começou a pesquisar instrumentos Viu o que a gente poderia Enriquecer a banda E como é Teve uma hora que a gente Chegou uma hora que Aí a gente não dava mais tempo Pra estudar, né E hoje em dia Um show da banda Tem quantos instrumentos no palco? Diferentes? Cara, assim A maioria dos instrumentos Porque como ele Ele que tinha mais instrumentos Ele tocava O Edgar tocava Banjo Bandolim Clarinete Flauta Team Whistle Gaita de fole Três tipos de gaita de fole E heard great Então aí A passagem do som demorava bastante A passagem do som A passagem do som é duvidar do talento Tô brincando Eu tô matando uma Aí Ele saiu Agora a gente tem A base de banda, né Então a guitarra Baixa o bater O guitarrista faz violão também E eu que fiquei com Com os instrumentos mais diferentes Violino A Nicky Rapa Gaita de fole A Team Whistle E o mandolin E tem o O sanfoneiro Que faz o acordeon O mandolin Que você fala É o mesmo instrumento Que o bandolin Ou são coisas diferentes Cara Eles tem a mesma afinação Mas são instrumentos diferentes Ok O bandolin Ele tem um corpo Um pouco mais Largo, né E ele tem um pouco mais achatado Pra ele conferir Porque o bandolin Você usa pra solar Então ele tem que conferir Um timbre agudo E que vai aparecer Porque você vai solar Choro Você tá competindo ali Com Competindo Pelo amor de Deus Não é competição De competir Não me cansele Com o cavaquinho Que a gente tá fazendo a base Com o violão Sete cordas E com a galera Que desce na roda de choro Pra tocar o pandeiro Exatamente Com o pandeiro Que ali tem roda Que se os caras Não tomarem cuidado Todo mundo vira músico Pega uma caixinha de pós Nossa senhora Meu Deus Vai na lapa Pra você fazer um negócio Vai lá no maçã verde Vai lá Cola lá Com a tua caixinha de pós E Então O bandolin É usado Mais pra isso O mandolin Já é usado Também pra solar Mas ele é Principalmente usado Pra fazer a base Ok Aquela É aquela base Mas ele tem Um timbre mais fechado Então o corpo dele É menos largo Do que o Bandolin Ele é um pouco Mais bonjudo Então ele é mais grave E tem As saídas dele São em F Não é aquela saída De boca central Então confere Um som mais fechadinho É como no violino Em F Então você consegue Fazer a base Vivendo e aprendendo Eu não sabia Qual era a diferença De mandolin e bandolin Eu achava que era Só dois jeitos diferentes De falar o mesmo instrumento Não, não Você sabia que era diferente? Não, não Mas eles chamam Eles chamam Eles chamam Brazilian Brazilian Madolin Que seria o nosso Bandolin Que aí tem origem portuguesa É muito instrumento Cara Muito instrumento E aí Como você Onde Onde você arrumou Um professor de Nickel Arp Da mesma faculdade Que você fez Que eu Voices 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 In my head É maravilhosa Cara Voices In my head Total Eu fui Ué Se me sobravam Toca isso daí Eu fui tocando Cara Aí não Eu fiz assim Eu fiz Algumas Tive algumas dicas Quando eu fui pra França Fazer Eu fui pra França 3 vezes Fazer um festival Que é muito legal Chama Festival Internacional de Saint-Chartier Cara É o melhor É o lugar mais legal Do mundo Pra se estar Durante 5 dias de julho São 140 luthiers Expondo instrumentos Tudo de instrumento Então tem Nickel Arp Violino Gaita de Foley Hardger Violão Bandolin Instrumento de percussão 140 estandes De luthiers Luthiers Pra quem não sabe Luthiers É o pessoal Que fabrica Os instrumentos Tem show E tem As trocas ali Porque meu Você senta ali Eu levei o violino Mas você senta lá Com o cara que tá tocando Um tema que você conhece Fala Posso tocar com você Fala Senta aí Parece um festival hip Mas não é Mas a galera é muito Muito aberta Aí você senta E começa a tocar junto Aí cola um cara com o violão Senta o outro com o carrão Aí daqui a pouco Chega um único Um único harpa Uma harpa Tem uma camerata ali Quando você vê Tem umas 10 pessoas tocando E aí começa a galera Juntar em volta Pra dançar Então Só que isso assim Tá acontecendo aqui Tá acontecendo ali Tá acontecendo ali Ali tem várias Tem show acontecendo E tem a galera Que fica passeando Lendo os instrumentos Então assim Lá eu tive umas dicas Com a Ruth Que toca numa banda Chamada Bellevue Rendezvous Com o marido dela Que é um violinista Escocês fantástico Que chama Gavin Marvick Que é muito legal Esse cara toca com violino Eu vou ter que pegar Aqui pra mostrar Porque esse cara é demais Vou tirar a espaleira Por favor Ele é do time Sem espaleira Cara ele toca com violino aqui Esse Gavin Marvick Aqui Mas aqui No peito mesmo Aqui Não A queixeira Ele realmente usa Como uma queixeira Ah ok É aqui assim cara E ele pega no arco Do jeito muito legal Assim Ele não faz Que nem o médico Já não me vê É maravilhoso Você tem que ver a unha Não não O dedo dele atravessa Aqui E ele pega assim E assim Assim Olha que beleza Tá conferindo aqui Assim E ele toca assim Por favor Veja o vídeo desse cara É fantástico Tá Toca pra caramba É um dos mais conceituados Da Escócia É O cara Ele não estava lá no festival A mulher A esposa dele estava E ela me deu uns toques Só Pega assim Hoje Hoje De novo Na época Não tinha YouTube Hoje Você entra lá Make your heart lessons Um monte de informação Hoje está muito mais fácil Mas de muita gente Ou dos mesmos 3, 4 3, 4 Que se Toma pra si A missão De ensinar Mas assim Ensinar Ensinar Desde o básico Como é que pega Como é que segura Que doido né Velho Porque assim No caso do No caso do violino Por exemplo Existe uma alta demanda De pessoas querendo aprender Existe Por que que eu estou falando isso É mais fácil as pessoas pensarem Ah vou gravar uns vídeos Pra ajudar Quem está aprendendo violino Porque tem gente aprendendo violino Muita gente aprendendo violino Agora Nick e o Arp O cara tem que ter uma missão muito É o amor né Porque assim Exato Tipo é uma missão Eu toco o Nick e o Arp Tem 5 pessoas no Brasil Que querem aprender Tem 20 pessoas Não sei onde É Lá fora tem mais Eu estou falando de orelhada né Assim Com certeza deve ter mais gente Que quer aprender Principalmente na Suécia Suécia é um instrumento Muito famoso E uma coisa No caso do Nick e o Arp Beleza Eu quero aprender violino Mercado livre Do outro dia O violino está na minha casa Assim aqui no Brasil É Quero aprender Nick e o Arp Vai ficar querendo né Na maioria dos casos É Aí você vai ter que encarar Como um negócio Um foco mesmo É Então vou juntar grana Vou entender Vou ver o que eu vou fazer Tem comunidades hoje No Facebook De Nick e o Arp Que tem Nick e o Arp Usada A um preço Melhor Então aí você vê Como é que você vai pegar Se você vai comprar Uma passagem Até lá pra comprar Se você vai mandar importar Então assim Se focar faz Se focar Não tem jeito Se você fala Meter na tua cabeça Que eu vou tocar No Nick e o Arp Você vai e toca Tem um amigo meu Que é o Alex Eu adoro citar o exemplo dele Porque o Alex É um cara que toca Gaita de folha irlandesa Aqui no Brasil Ele foi o primeiro Hoje tem mais umas Quatro, cinco pessoas que tocam A gaita de folha irlandesa É diferente da gaita de folha Escocesa Desculpa o podcast Que eu sei que é de violino Tá tudo certo A escocesa é aquela coisa Que você coloca a bolsa Aqui tem aqueles três Tem gente que gosta De que é de folha Que é polêmica É a mais famosa Aquele que você vê nos filmes E a irlandesa Oi? Já me aqué? Ah é? É verdade É muito legal, né? Não, não é É gaita de folha Não é legal Não é A minha esposa tem a mesma A minha esposa tem a mesma opinião Aí Aí a gaita de folha irlandesa Ela tem 200 vezes mais difícil Porque ela tem realmente o folha Que você enche aqui E a bolsa Que você coloca aqui Então você tem o chanter aqui Você tem os drones Que estão aquelas notas Sustentadas E você tem ainda Os regulators Que são Tubos com chaves Que você faz acorde Com essa parte da mão Então assim Só que o detalhe É que se você apertar mais a bolsa É a oitava A gaita de folha é uma oitava só Essa tem duas oitavas Se você apertar forte a bolsa Você vai para a oitava de cima Então é um instrumento Encapetado Para tocar O normal já é Imagina esse E esse Alex Ele falou assim Vou tocar gaita de folha Isso em 1995 Acho que por aí 94, 95 Muito antes A internet era só e-mail Aí ele falou Ele ouviu uma gravação Numa loja de disco Que ele foi E falou assim Que instrumento que é esse? É uma gaita de folha Cara, ele mandou uma carta Para o consulado Lá da Irlanda Dizendo que ele queria aprender Gaita de folha Onde que ensinava o gaita de folha? Não, só na Irlanda Ele vendeu o carro dele Ele juntou dinheiro E ele foi para a Irlanda Para aprender a tocar gaita de folha Ele comprou um Pratic Set Que é só o folha, a bolsa E o chanter Que é onde faz as notas Sentou de frente Com o pipe master dele Porque lá o ensinamento é assim O cara toca Você toca o que ele toca O cara toca Não é uma aula Depois que você vai aprender música Você aprende a tocar Tem um método assim No Brasil de violino Que é assim também Primeiro você toca Depois você vai ver A partitura Aí ele falou Sentou de frente ali Com o pipe master dele Ele falou Tá Como que é seu nome? Alexandre Onde você é? No Brasil Você está longe de casa O que você vai aprender? O que você vai fazer aqui? Eu vim aprender gaita de folha Você toca alguma coisa? Não, não Não sei absolutamente nada de música Ah, ele não sabia Não era músico Nada, zero Zero, zero Zero de música Calma, calma Zero de música Aí o cara Você é maluco? É claro E o cara aprendeu Ele morou lá um ano e pouco Lá na Irlanda Aí ele voltou pro Brasil Continuou estudando Gaita de folha Hoje ele toca muito bem E há uns três anos Três ou quatro anos Ele recebeu do presidente da Irlanda Ele foi convidado pra tocar num festival lá na Irlanda E ele recebeu do presidente da Irlanda Do presidente da Irlanda A honraria de bardo Cara, o país tem uma honraria de bardo Que maravilhoso O cara ganhou O cara ganhou um prêmio de RPG na vida real, véi Não, ganhou Mas não é, mas é Tipo, não é assim Tipo, ai, eu vou fingir que sou um bardo Não, eu sou um bardo Ganhou do presente Então assim É foco, cara Foco Ele focou Eu quero tocar gaita de folha Bravo Bravo, sensacional Foi atrás, bicho É o ditado, né Quem quer dar um jeito Quem não quer dar desculpa Claro que assim Ai, mas tem gente que tá numa situação Tá Então essa situação faz você querer mais uma coisa do que outra Porque se você quer mais uma parada Meu amigo, você vende o carro, você vai Hoje a gente nem tem carro Tem gente que desenha o piano na mesa de casa pra ensinar o piano Exatamente, cara Tipo assim Exatamente Quem quer dar um jeito, quem não quer E eu falo assim, meu, eu vendi tudo que eu tinha Eu tinha um emprego de design, eu larguei meu emprego de design Eu vendi meu carro E fui aprender a tocar gaita de folha Porque se eu não fosse É muito amor É muito amor? É muito amor É só o amor que faz a gente Eu até ia fazer uma piada, mas em respeito eu não vou fazer piada não Porque É gaita de folha, né? Vamos respeitar Não, mas o cara tem que ser É amor e loucura, né? É amor e loucura Tipo, nossa, velho Eles andam juntos, né? Às vezes andam Eles andam juntos Às vezes andam, amor e loucura É amor mesmo, você faz loucura Que doido E todos os grandes feitos São chamados de loucura, né? Especialmente antes de serem executados E finalizados Ah, esse cara é louco Aí na hora que ele vai lá e faz Ah, é um gênio Cara, ter filho é uma loucura É Ter filho é um ato de insanidade, cara Porque o mundo é muito perigoso, cara O mundo se torna 10 mil vezes mais perigoso Porque você tem filho Você tem medo de tudo Hoje eu tenho medo de tudo, cara Tenho medo de tudo Então, assim Você só é Você só entende o amor Na hora que você se permite essa loucura Você permite se desligar das tuas amagens Se jogar mesmo Enquanto você não se joga Você não sabe o que é amor, cara Seja por um instrumento Seja por uma profissão Seja por um objetivo de vida Enquanto você não se Sabe aquele filme do Batman? Do Batman 2 Que o cara tem que pular Pra ele fugir da prisão ali Ele tem que soltar a corda Quando você não faz aquilo Você não solta a corda E fala Eu vou me jogar Eu vou me jogar Você não vive o amor, cara A hora que você se joga assim Aí você vive o amor Por que vocês estão se olhando Se jogar Casou a ideia do Não é Fala a ideia É isso aí Não tem como Exatamente Você só vive o amor mesmo A hora que você se joga Isso serve para pessoas Coisas E lugares e situações Tudo Cara, que maravilhoso E Deixa eu fazer uma pergunta Como que você ficou sabendo Da existência do velhinho didático? Acho que foi no Instagram, cara Eu via muito você Porque como a gente É um logaritmo ele meio que seleciona Eu via muito você E assim Aí um dia eu parei pra ver E é muito legal As coisas que você fala Cara, é muito legal É a tua Essa Tua Decisão De tornar O ensino do violino Uma coisa acessível Pra todo mundo, cara Porque Assim Você literalmente Quebrou uma barreira enorme Porque hoje Ele é acessível Ele é acessível Cara Se o cara tem internet Se o cara tem um celular na mão Ele tem um celular na mão Ele vai aprender violino Hoje você compra um violino Você paga aí Duzentos com um violino É ruim É ruim É de plástico às vezes É de plástico às vezes Você aprende, bicho Você aprende Por conta do teu Sabe Do teu método Aí eu Aí eu fiquei interessado Falei, meu Comecei a ver mais As coisas que você fala E na época Nem dava aula não Mas assim Serviu até pra mim Falei, mano Que legal isso aqui E assim A gente vive aprendendo Recentemente você falou Um negócio que o Eugênio Falou De você colocar o braço Assim Esticar e coçar o braço Falei, meu Isso é genial, cara Isso são pra alunos Que tem problema De fazer o movimento De abertura do antebraço É, cheguei pra minha aluna E falei assim Estica o braço aqui Fecha o olho agora Lembra bem desse movimento Agora pega o arco Cara, saiu na hora Eu falei Eugênio Bravo É genial isso Então assim O convívio com outras pessoas Que estão pensando O fazer da parada Vai fazendo a gente Amadurecer No como fazer a parada Sim E quando você via Só as propagandas lá Que apareciam Acho que apareceu Um pouco de propaganda Aparece Aparece Uma pessoa Uma pessoa Que sabe Fazer o marketing Qual foi a sua primeira sensação Antes de você parar pra ver Cara, eu acho que foi Assim Você Bem honesto Me chamou de carismático Você também é carismático Você faz a pessoa Querer parar Eu falo O que esse carinha aí Tá falando Ele fala com tanta alegria Esses dias Eu vi um cara Um cara vendendo também Um método Um cara assim Não vou falar nomes Sim, claro Os maiores violinistas Têm as técnicas apuradas Que eles não contam pra ninguém Mas venha fazer o meu curso Que você vai saber As técnicas secretas do violino Caramba, eu acho que já te assusta Logo de cara Você fala assim Eu não quero saber o segredo dos outros É melhor deixar o segredo Venha tocar que nem os grandes violinistas Aí o outro Eu vi esses dias Cara, ele sentado num banco Assim Num banco de plástico O meu nome é tal Eu sou conhecido Você vem aprender violino comigo Cara Aí você chega Essa figura aqui Falando Senhoras e senhores É um risado pra tudo Sorrindo pra tudo Você fala assim Esse cara gosta muito Do que ele faz É isso que eu É de novo A gente cai no amor Esse cara gosta muito Do que ele faz Então ele vai fazer bem feito Aí eu clico lá Tipo, você vê que o conteúdo É muito legal E você vê o resultado Depois daquelas Daquelas aulas Que você deu Meu cara Pff Cabeça explode Cheio de ideias Eu fiquei muito feliz De te ver, cara Porque Na minha cabeça Pô, você tá tão Em outro universo Assim Eu falei, pô Agora eu tô montando O meu método Legal Então com meus alunos Eu fiz módulo 1 Módulo 2 Os seus alunos Você quer que eles toquem Esse tipo de música De repertório também Geralmente o pessoal Me procura Pra tocar Fiddle Ah, claro Fiddle Que seria Uma abordagem Muita gente pergunta O que é Fiddle? Eu posso explicar? Claro Fiddle vem da palavra Vitula A palavra Vitula Chegou na Europa Central E lá se tornou Viol na Europa Central E depois quando chegou Na Itália Virou o viol Pequeno viol Hino Então o pequeno viol Violino Então E lá na Europa Central Onde tinha muito dinheiro Aristocracia A porra toda A coisa se desenvolveu Na música clássica Já no Reino Unido A Vitula Se tornou Fidula E como não tinha A maioria Dos músicos Que tocavam A Fidula Eram músicos De rua E tocavam Storytellers Que eles contavam Histórias E tocavam Então assim Lá o violino Não se desenvolveu Na parte Da aristocrática Se desenvolveu Na rua No povo Então essa Fidula Virou Fiddle Por isso que a música Na Folk A música Pra dançar Geralmente Você vai ver Fiddle E na música E na música Você vai ver Violino E é Minha coisa Deu errado É o mesmo instrumento Exatamente O mesmo instrumento A diferença No instrumento Não tem nenhuma Mas é que O Fiddle Tem uma liberdade Maior Tanto técnica Na verdade De como você pode fazer Sim Não E de afinação Do instrumento Sim A música Norueguesa Por exemplo Usa Quatro tipos De afinação Eles tem um violino Específico Que é o Hardanger Que é um violino De oito cordas Também São quatro Que você toca E quatro simpáticas Quatro que ficam Embaixo do cabalete Você tem um outro Violino assim Não tem É esse Hardanger Acho que eu cheguei A mostrar pra vocês E lá eles usam Quatro tipos de afinação Tem a afinação Dos trolls Tem a afinação Dos reis Tem a afinação É muito legal Toda afinação Tem uma história Por trás Essa afinação Dos trolls Que vocês Se você colocar um Hardanger Debaixo de uma ponte Lá na Noruega E você sai Depois você volta Aí o troll Ele pode ter trocado O teu violino Por um violino Amaldiçoado Se você tocar Você morre imediatamente Na verdade Morre não Desculpa Se você tocar Você não consegue parar Antes de tocar Você toca até morrer Exato E você nunca viu Ninguém Que Você não conhece ninguém Que de fato aconteceu isso Porque se aconteceu Ele morreu Se aconteceu Ele morreu Isso que é verdade Mas é muito legal Então essa afinação O legal da música folk De alguma coisa Que me pegou E que me fez Me apaixonar É que tudo tem um porquê Então por exemplo Na Escócia Tem um jeito de tocar E você vai ver Tem umas ornamentações Você faz Da onde que vem Essas ornamentações É porque Depois da Revolução Jacobita ali Que eles perderam A Inglaterra Quis Destruir Todos os símbolos Culturais Então O sistema de clãs Foi destruído Aquela coisa da família Carregar o tartano Aquele padrão Tinha deles nos quilts A música Não podia mais As gaitas de folha Foram banidas Amém Nossa Que pena Estou brincando Eles tinham que dar Um jeito de Continuar Aquela cultura deles No violino Que era um instrumento Que você conseguia Tocar mais baixo Na música de boca Né Então assim Quando você começa A entender que tudo Tem um porquê É muito legal E Muita gente famosa Chama o violino de fiddle Tipo O Perlman tem vários vídeos Que ao invés De ele estar falando Violin Ele está falando fiddle Tem um que ele está Tocando até bluegrass Junto com John Danvers Se não me engano É muito legal esse vídeo Ele manda muito bem O Perlman é Nossa senhora Tá maluco E cara Olha Se você pudesse Indicar uma pessoa Para estar nesse podcast Conversando conosco Quem você indicaria Ah Boa pergunta Que alguém que você Tenha na sua lista de contatos Na sua mais alta estima Cara Eu indicaria Sem sombra de dúvida Né O Fernando Susbac Do Das Aranhas Ok Sem sombra de dúvida Ok Ele foi um dos primeiros A colocar violino em banda Assim É Assim O que eu tinha visto De violino em banda Era o Zé Gomes Na banda do Amu e Sá Teve há muito tempo atrás E depois foi ele Cara Que colocou o violino Ele é um cara fantástico Ele toca muito bem Equipe Por favor Anota Anota o nome Ok Ok Tem o Whatsapp dele Ele é um cara fantástico Virou um amigão Um dia eu fui ver o show Um dia eu fui ver o show dele Ele me viu na plateia Assim Aí Beleza Tô curtindo o show Daqui a pouco ele sumiu Mas o que é do Fernando Porque ele tá do meu lado Assim Vem cá magreão No palco Deu com ele na minha mão Falei O que que eu faço Te vi Isso aí no palco Falei Nossa Aí deu uma cancha Com os caras lá Cantei também Foi bem legal Ele é um cara fantástico Então acho que Sem sombra de dúvida Seria ele Ele tem muita história Pra contar Porque ele foi o primeiro Cara a ter um Foi um dos primeiros Cara a ter um Zeta Aqui no país O Vilino Elétrico O Vilino Elétrico Legal E foi um dos primeiros Os caras a enfiar Mesmo o violino Na banda A criar uma identidade Do Das Aranhas Com o violino Não dá pra você pensar O Das Aranhas Sem violino Não é tipo assim Ah é um coisinha Que tá lá Não O Das Aranhas É um elemento central É um elemento central Do som do Das Aranhas Seria ele E como que as pessoas Te acham nas redes sociais Você pode achar Minha banda Que é o Terra Celta Arroba Terra Celta Oficial No Instagram Eu uso só Instagram Facebook Acho que faz Uns três Eu não abro E o meu É Arroba Elcio Fiddler Então F-I-D-D-L-E-R Elcio Fiddler Sigam Tanto o Terra Celta Quanto o Elcio Pode seguir E assim Se você é uma pessoa Que tem a cabeça Mais aberta Para possibilidades Violinísticas Vá assistir show Do Terra Celta É uma experiência Transcendental De verdade Vá assistir show Do Terra Celta É... Tem mais coisa que eu tenho Que eu tenho que falar Produção Maravilhoso Cara Foi um prazer Inenarrável De verdade Muito obrigado Por aceitar o nosso convite Seu nome já estava Na nossa lista Desde o início A gente Chamou mais o pessoal Que está mais perto da gente Aí quando você falou Que estava vindo A gente falou Vai dar certo Vai dar certo E ainda conseguimos Fazer uma coisa Muito legal Agora há pouco Isso foi histórico E a gente não grava Dois episódios No mesmo dia Aconteceu Acho que essa é a única vez Que aconteceu Ou teve mais Acho que a primeira vez Que a gente faz dois No mesmo dia E tivemos o Luiz Gravamos mais cedo Eu não sei qual vai sair primeiro Mas gravamos mais cedo Luiz Mascaro Que é um outro Grande violinista também E agora tivemos o prazer De conversar com o Elcio E os dois Eram amigos de internet Sim E trocavamos Altas ideias Coisas pessoais mesmo Coisas de vida Não só de violino Não é aquele amigo Ah, conversa só sobre vida Não, a gente Trocava ideias Sobre vida mesmo E aí conseguimos Fazer os dois se encontrarem E quem está lá No nosso Instagram Já viu o vídeo dos dois Tocando junto Que foi Nossa, quem estava aqui no estúdio Tinha um pessoalzinho aqui no estúdio Cara, que energia doida Foi muito, muito, muito legal Então foi um prazer Poder estar Nesse ambiente Junto com vocês Muito obrigado De verdade Então, sigam Terra Celta E Elcio Fiedler Se você gostou desse podcast Clica aqui embaixo No joinha No gostei Dá cinco estrelas Para a gente Lá no Spotify Ou no aplicativo Que você escuta Nosso podcast E deixa aí nos comentários O que você achou Qual foi o trecho Que mais te chamou a atenção Quem você gostaria de ver aqui Tá bom Um abração E até mais Tchau Tchau